Alô, alô, rapaziadinha, salve, salve, papai, eu tô de novo naquele arrepic, gostosão, não existe como vocês, tô ligado, visão, bagulho é doido Saca só, rapaziadinha, o parceiro aí, o Marco dos Anjos, lançou um react aí, reagindo ao Nando Moura falando do Maturi De acordo com ele, aqui com a descrição do vídeo, o cara só falou bosta, tá ligado? E eu vou ver qual foi, tá ligado? O que vocês acham de vir comigo? Bora? Segue o pai naquele arrepic E ó, react do react do react React do react do react Eu achei que eu já reagi de tudo nesse canal, novamente eu apareço aqui pra reagir a um vídeo do Nando Moura E os seus comentários, legal, também vão comentar em cima Antes de ver o vídeo, a gente já reagiu a alguns vídeos dele aqui, tá ligado? E o Luiz vai reagir hoje ao vídeo que ele soltou há algumas horas, que leva o nome de Matuê É o cara com ser uma banda, tá ligado? Não vou falar nada antes de ver o vídeo, eu vou assistir o vídeo com vocês e a gente vai ver o que ele pega, tá ligado? O que ele fala? Então vem comigo, se inscreve no canal, ative o sininho, o primeiro link aqui na descrição É o meu contato pra divulgação, se você tem interesse em fazer um react aqui no canal Uma divulgação nos stories e tudo mais Lembrando que a gente conta com mais de 1.3 milhões de seguidores aqui no nosso YouTube Mais 600 mil no nosso Instagram Então estamos lá, beleza? Lá no e-mail, fecha o pacote de divulgação, se você quiser logo no caso do trabalho Segundo link do meu canal de vlogs Vamos ver como é que tá esse vídeo do Nando Moura aí Uma vez eu realizei um vídeo do Nando Moura aqui no canal O vídeo falava, acho que do Neil Pump Deu o que falar Vamos ver Como é que tá esse dele aqui Que, pelo jeito que vocês pediram, eu já sei que ele falou muita coisa Eu acho que é muito engraçado, mano Falando da situação lamentável da Luisa Sons Que foi atualmente, né? E vocês começaram a comentar Você fala ainda do Matoê Fala do Matoê Porque ele lançou a música Máquina do Tempo Você não vai falar nada do Matoê? Aí você sempre pensa Quando você lê os comentários Abre a caixa de Pandosa Você vê o vislumbrou o inferno ali O que cão é um Matoê? Será que é o primo do Gatuan? Da música da Daniela Mert Porque eu nunca Nunca descobri o que é Marazaya Sonhei Aí, aí Gatuan Nunca soube o que é um Gatuan Aí eu falei O que é um Matoê? Pra saber o que é um Gatuan Aí eu fui ver O cão do Matoê aqui Aí tá lá Matoê Máquina do Tempo Tá aí Ó, Matoêzão Que local Máquina do Tempo Que local Mãe, curte a onda É bem esse cara Eu vim de escapar 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 A animação Porque eu só repetindo Matoê Tá, né? Matoê, né? Você canta mesmo, né? Não é, Matoê? Não é, Matoê? Não é, Matoê? 10 milhões de visualizações 75 mil likes Aí quando você vê um negócio Eles falam assim Meu irmão, não tem a menor chance Do país dar certo Não tem a menor chance Sabe o que ele parece? Ele parece aquele menorzinho roqueiro de 2000 Que é presidente agora Que vive criticando a porra toda Que não seja óbvio Quando eu começo o negócio É roqueiro mesmo Eu percebo Eu falei Rapaz, será que os caras me recomendaram Até alguma coisa boa? Começa com um riffzinho simples, né? Que é o que a gente aprende Na primeira aula de guitarra Apejado Putz, Matoê Agora você vai detonar Eu pensei que ia sair um negócio aí Tipo metalicão Um negócio aí Mas não dá dois segundos Clica lá no Fruit Loops No botão do Fruit Loops Começa a repetir Aquela mesma batida de sempre Agora a batida O play que você dá na batida É o que define O estilo E aí Matoê começa a pôr a sua poesia pra fora Ô Matoê Mas para tuê você é demais Aí tá aqui ó Me vejo pro Rolex Menon dex Minda pro Rolex Menon dex Me tuê Foi o maluco, cara Eu pensei que diabo é isso Ele deve ser vangloriado Essa gíria aí Coisa É o linguajado Gentalha Que gosta Que tem um dinheiro na vida Arranja um dinheiro na vida E gosta de mostrar Conseguiu um dinheiro na vida Conseguiu um dinheiro na vida Fazendo o Matoê Existe Eee Conseguiu E o que você vai fazer com esse dinheiro todo? Vou ficar doido Ah Caralho Isso é demais Antigamente o cara fazia música de doidão Tipo o Jimi Hendrix Que era o cara mais doido do que o Jimi Hendrix Mas em um acorde do Hendrix E o barulho do Jimi Hendrix Que a toalha de batuê da bola da bola da batuê Ah, eu tô percebendo Que eu vi um barulho ali aparecer pra caralho No braço direitual Que a toalha de batuê da bola da bola da batuê De errei Que é dependendo o baixa aí Não é esse matoê do baixa Não dá 100 mil reais Dinheiro a fazer Ele sempre desiste e faz dinheiro a fazer Dinheiro a fazer Caralho Caralho Ele tá incorporando alguma coisa ali Mas acho que não é ele de verdade não, Taliar Tô já que tu vai estar aonde quando passar essa moda aí De trap, de não sei o que lá Tô já que tu consegue realmente sobreviver de música Tu sabe o que é uma escala Tu sabe o que é um modo grego Eu não duvido não Deu sorte, bicho Eu vou comprar uma errada na loteria Agora, pelo momento Esse cara tá falando nena, pô Eu vou preser em três anos Ninguém nem sabe o que é uma música Eu acho que às vezes os caras ficam puto Porque o cara em pouco tempo Ficou mais dinheiro do que ele Tá ligado? Aí a ideia de isso é foda Eu acho que o Marquim tá se doendo O Marquim tá se doendo Marquim tá se doendo Ele tá ficando puto Ele Foi mal por degustar sua prima Hum, Matuê Você é danadinho, hein Mas a poupança dela É a primeira coisa que ele falou de engraçado Isso é um cartolo Isso é um novo cartolo Isso é um machado de assis Prima com fascina Mas é demais, hein, bicho Você é o cara Prima com fascina Essa é uma boa rima Essa é uma rima maravilhosa É o novo Lord Byron brasileiro Mas a poupança dela me faz Vou fazer uma máquina do tempo E encher ela de bom É as gírias É, está de bom Vou voltar pro passado E escrever tudo de novo Vou pros anos 70 Encontrar com o meu sogro Sogro Fumar um bebolado E o outro Putz, Matuê Mas você é o cara Você é o cara mesmo O Jimi Hendrix Com todo o talento dele Com toda a cria Caraca, tá roubando o Matuê Com nem babou Com todas as mulheres Que ele conquistou na época Acabou como? Ele pergunta o Matuê Acabou como? Não, ele ligar a Matuê E o Jimi Hendrix É muito bom Nada é velho, mano É É nada Não sobra nada Parece que o Meguinho Tá tentando puxar Ele tá tentando falar mal do Matuê Porque eu sou um biabundo Por ótimo Putz, você é mesmo Você faz 100 mil 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 Porra Não, você é o cara, brother Você é o cara Não, é só usar a cabeça É diferente Fazia, né? Evitar Você pega aí o Evitar King John Will também Agora Vocês vejam como essas pessoas Elas confundem o ser com o ter Ele quer parecer ser algo A pobreza interior Que ele tem Ele tende a disfarçar Com coisas materiais Aí ele vai colocar Dois Rolex no braço Meu irmão Pode encher você Todo de Rolex Conha na sua manjuba Dez mil Rolex pendurado Você continua sendo a mesma porcaria de Matuê Pode encher você com 10 mil vitadas Você vai continuar não aceitando Que o cara faz mais dinheiro que você Ela tá puta pra caramba Ela tá puta de mano Ela tá puta Ela tá puta Olha o sorrisinho com o espécie do outro Ele tá fazendo justo a tatuagem O que ele quer ser algo Pergunte se Matuê sabe alguma coisa de música Não sabe nada Ah, não? Não sabe absolutamente nada Eu não sei que é pior Essa é algo Ele quer parecer que é algo Então ele é rico Ele é bem sucedido Por quanto tempo? Por quanto tempo? Mas muito bem E aí ele O que ele vai fazer com esse dinheiro todo? Se bestializar Se entorpecer Até perder completamente a consciência E agir como um animal É Atrás de outros animais Um cachorro de rua é como o seu Matuê Pelas letras dele Caralho Se meu som é uma droga Geraldo quer sentir o gosto Aí é o argumento da popularidade Se todo mundo vai atrás É porque é bom Preste atenção seu Matuê Quando uma vaca faz uma prastada No chão Ela está andando E tem que Prlum Aprastada Centenas de trilhões de moscas Acham aquela prastrada Maravilha Centenas de trilhões de moscas Não pode estar Quem tem que ir aqui hoje Toda é esse, cara Raiva no coração Rindo com o gosto Mas tu enfeita E nada, mano Porque o ovo dele Só o nosso ovo, gente Tá trabalhando Que eles acham isso maravilhoso E quando você vê uma música Como a do Matuê Lá em cima Você fala Meu irmão, é porque esse país Não tem jeito mesmo Olha o quanto nós Decaímos Um cara analfabeto Como o Cartola Fazia coisas maravilhosas Aí um cara analfabeto Como o senhor Matuê Faz isso daqui Todo mundo Me fala que isso é um show de estandarte Mano, na moral mesmo Me fala que é Todo mundo quer dar o que eu tenho no pescoço Matuê Se enche de ouro aí, brother Se enche de ouro Se enche de diamante Se enche do que tu quiser No final O buraco é o mesmo É exatamente o mesmo Então cuidado Pra não se enchegar Quer ficar encarando o sol Não vai te ajudar Você é demais Essa é a mediocridade Desses caras Num momento Onde o nosso povo Não consegue comprar Um saco de arroz Um saco de arroz Chegou longe agora E o cara se vangloria Meu irmão É brincadeira Aí você vai ver Todas essas famosidades O senhor Whindersson Nunes Acorda o dia dizendo o seguinte Mais um dia eu acordo sendo eu Que tudo Pô, mano Chegou o seu brinco Lá na Liza Sonza Mas é só Rico, é só Rico Ele vem de um lado pro outro Puts, bicho Mas eu não queria Tentando justificar Que ele tá certo E aí todo mundo É, 60 mil likes Essa é a reflexão do Whindersson Nunes Mais um dia eu acordo sendo eu Felipe Neto Leu o livro do Arthur Moreira Era de 94 páginas 94 páginas O livro pra dizer Que o socialismo É a melhor coisa Que já aconteceu O que ele tá pra hora Lembra, o gibizão O cara, o cara Não precisa falar Do mais do ele Já tá falando O livro do senhor Arthur Moreira Tem 94 páginas Tem uma bibliografia E Felipe Neto diz Isso aqui vai mudar tudinho Todo mundo vai ser Socialista gênera É o que puxana Ai, esse mundo tá perdido E do outro lado Que era o lado Que eu achava Não, eu tô fazendo vídeo aqui Pra instruir as pessoas Acho que as pessoas Do outro lado O mito está articulando Com seus líderes Não só pra derrubar O seu próprio veto Mas pra que exista A reeleição De Maia e Alcolumbre Aquele lembra Que subindo no caminhão Não tem mais velha política Não tem mais velha política Acabou Chega de conversa Tá aí Os líderes dele O senhor Ricardo Barros O senhor O cara tava falando Que o senhor Foi pra política Fernando Bezerra Que foi ministro da Dilma Olha, é muito engraçado Esse cara tá maluco Esse é um país Que não tem jeito Não tem jeito Porque as pessoas Elas estão completamente Bestializadas Elas não conseguem Entender mais nada E você vê o sintoma disso O sintoma disso De um povo bestializado De um povo doido É quando você pega aí Olha o legal O computador dele Olha o seu Matoê Tem um drink ali Nos recomendados 5 mil likes E é isso Trilhões de moscas Consomem a pra estrada Trilhões de moscas Não podem estar erradas Erradas Verifique O cara não já O cara não já Vou deixar aí Uma recomendação De músicas Pra vocês Nunca mais A vida de vocês Após o mundo Estão curtindo Ele botando Na música Alguns votos Ai, papai Vamos comentar Pra vocês Não precisa nem cortar Aí, editor Não precisa nem cortar Que eu não quero O Arthur vai comentar Depois tu vai comentar Eu vou comentar O que a gente achou Desse vídeo Do Nando Moura Matoê Música de Gentalha Beleza Um vídeo Achei que era um show De stand-up O cara começa a abordar Vários assuntos Depois vai pra lá Depois volta Mas enfim Esse é o Nando Moura Eu vejo poucos vídeos dele Na verdade Alguns poucos E alguns eu reagi Mas assim Eu vou ser bem sincero Pra vocês Os reacts aqui do canal Têm de ser o mais Neutro possível Tá ligado? Na parada E esse tipo de coisa Mas eu acho que Até entendo Em certa parte O Nando Moura Por ele não ter vindo Tipo Dessa época De agora Tá ligado? Porque a música Ela se recicla Durante com o tempo Tá ligado? Nem tudo que você escutou Há 10, 20 anos atrás É o que vai ser escutado No dia de hoje Um exemplo disso É o rock Tá ligado? Eu, por exemplo Eu comecei a escutar Música por rock Entendeu? Eu toco 8 instrumentos musicais E, mano Sempre gostei Até hoje De escuto Tá ligado? Mas nem por isso Eu fui criticar Outras paradas Hoje em dia A música Ela tem Outra coisa Realmente Totalmente diferente Do que é anos atrás Tá ligado? Muitas pessoas Querem músicas Mais rápidas E coisa do tipo Ele até falou Ah, você não sabe O que é um acorde Um arpejo E coisa do tipo Matui Eu acho que Você tem que parar De julgar as pessoas Sem conhecer Porque pra você Que não sabe Ele tem um desenvolvimento Musical Tá ligado? Já foi mostrado Dentro do seu Instagram E coisa do tipo Não tô falando Que o cara sabe Tocar todos os instrumentos Mas eu acho que Antes da gente começar A falar alguma coisa A gente tem que procurar saber Ao invés de apenas Jogar as palavras Com o que a gente acha Esse negócio de aches Não é muito legal Entendeu? Mas Até brinquei Tudo mais Que ele falou Você pode ter isso Dez mil Rolex Que você nunca vai deixar De ser Sei lá De falar um bagulho assim Tá ligado? Nem lembro Ele mudou tanto de razão Que eu nem lembro direito Entendeu? Enfim São pessoas que tem Uma mente um pouco Mais fechada Tá ligado? E tudo mais A gente tem que respeitar Esse tipo de coisa também Porque a opinião Ela é igual Isso aqui mesmo Entendeu? Cada um tem a sua Tá ligado? Mas Quando você vê Que o cara realmente Ele quis fazer o vídeo Na intenção de criticar Ao ponto de nem procurar Como o álbum Foi lançado Tá ligado? Deu pra caralho E tudo mais Tenho certeza que ele escutou Todas as faixas do álbum Porque senão ele teria comentado Sobre outras coisas Tá ligado? Mas enfim Nem pra ele procurar Como mesmo foi lançado E coisa do tipo A estratégia de marketing Que são coisas muito importantes Que vão além do contexto musical Ele não procurou saber Tá ligado? Então assim Pra mim é uma opinião Basicamente muito vaga Tá ligado? Cada um fala o que quiser Ele opina O que quiser a partir do momento Que alguma coisa é postada na internet Seja ela positiva Ou não Mas é que Cada um faz a sua vida E faz as suas escolhas Tá ligado? Só que eu acho Que eu não espero mais uma opinião Que eu nem vou ligar pra nada Tá ligado? Até porque O álbum é uma parada Que eu curti Eu gostei Eu trouxe todas as reações Aqui no canal Eu trouxe minha visão Mas é aquilo né Eu tenho a minha opinião Eu tenho a dele Uma diferença entre eu e ele É que eu respeito Às vezes aquilo que eu não curto tanto Tá falando Mas caralho Fala tua opinião agora Agora tua bem Vida da sua opinião Talvez sim Posso ser sincero? Sinceridade Eu concordo com o Marco Luizante Tá ligado? Esse cara é um pau no cu Só fala ou bosta Tá ligado? Deu um merda Tá ligado? Pra início de conversa E diretamente Com o nome dele Nando Moura É isso mesmo? Nando Moura Nando Moura Diretamente pra teu irmão Vai te fuder Valeu? Vai tomar o olho Do seu cu Pegou a visão? Porque porra mano O cara não fez porra Nenhuma contigo Tá ligado? Se tu não gostou Só não reagir Irmão Pegou a visão? O cara tá trabalhando E o que o Marco falou ali mano Eu falei que o Marco Estava puto Tá ligado? Mas se tu parar pra pensar É exatamente a mesma coisa Tu fala 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 Mas no tom que tu fala Parece que tu tem inveja Porque eu acho que tu não pode Não ter um terço do que ele tem Fica batendo Fica batendo no neurótico do cara O cara tá trabalhando Não gostou do trabalho Não olha Pela visão Não comenta Não faz porra Eu não gosto de tu Não vou com a tacada Não fico falando merda Tu vai se fuder E que aí eu vou meter o pé Se eu não vou falar mais merda Pode falar Tá liberado Tá liberado Eu vou mandar ele tomar no posto 30 vezes 30 vezes Porque porra Todo mundo aqui Tá ligado? A cena do RPS Todo mundo respeita Todo mundo Pra ter aquele equilíbrio Aí vem um pela saco Da puta que pariu Tu não entende de porra nenhuma E vem falar que o cara é um merda Tipo assim Eu também não curto muito O som do Matri Mas tem o som dele Que eu acho maneiro Mas você viu Falando mal do cara Falando que o cara é um merda Que o cara é um estúdio Eu fico falando do trabalho Às vezes eu falo assim Pô, não gostei Mas é um bagulho de gosto meu Eu nunca chego pro cara E falo assim Pô, fulano está um merda Fulano está um cocô Imagina se eu chego pra um pela desse E falo que o Jim Hendrix É um bosta Nossa, ele é total Ah, ia ficar igual uma putinha Mas é isso Vou terminar por aqui E não, Moura Não, Moura É, Moura Vai te fuder, doidão Quem não tem, rapaziada Tô metendo o pé E não tem um pau No dono do Moura